Aprenda hoje o movimento do Nozuki, rápido e fácil, esse movimento é um movimento bem chamativo por conta da flexibilidade de coluna, visualmente parece um movimento possível, mas não é, você pode desenvolver esse movimento treinando como outro movimento, é claro, exige ele uma atenção, tudo é dedicação, é treino e atenção principalmente, eu vou mostrar as bases, meu irmão vai mostrar os exercícios, inclusive vai ter um outro movimento que o Nozuki também faz, recomendo que vocês treinem com atenção, assista o vídeo todo, sem pressa de pular, isso já é um grande passo, a gente não tem paciência, se você não tem paciência para assistir um vídeo, imagina para treinar, então trabalhe pelo menos sua paciência e assista, pegue todos os detalhes, a gente vai mostrar mais de um exercício aqui para vocês trabalharem e desenvolverem a flexibilidade, os próximos vídeos são esses que vocês estão vendo na tela aí, vão ser tutoriais que a gente já gravou, vai sair em breve aí, chutes de outros personagens também aqui no canal, tranquilo, vamos seguir o vídeo de enrolação, primeiro passo para vocês trabalharem seria exercícios para ponte, tá, se você nunca trabalhou, nunca treinou esse movimento, né, conhecido como ponte, procure aqui no canal, tem vários vídeos, tutoriais aí, é, da ponte, tranquilo, é, esse é um dos exercícios mais famosos, né, a jogada clássica, é claro, esse exercício, ele já vai inspirar aí para quem quer desenvolver e executar esse movimento de Nozuki puxando, né, como o personagem faz, é, na animação, é, esse exercício, ele vai cobrar, claro, ali, uma tensão e uma noção básica já da ponte, né, apesar de parecer um exercício bobo, é, para que você já desenvolva a ponte descendo direto, tranquilo, trabalhando esse exercício, você vai conseguir já desenvolver a ponte, né, de uma forma direta, é, isso é importante para você desenvolver o movimento puxando direto, claro, é, mas já vai ali, trabalhar uma flexibilidade de coluna, o próximo passo seria executar a ponte com o cotovelo no chão e aos poucos você pode progredir para outro movimento conhecido como escorpião, que é um movimento também do Nozuki, tá, é, que a gente até postou, é, no vídeo curto aqui no nosso canal, para quem viu mais cedo aí, né, eu até postei um vídeo curto desse mesmo movimento, desse mesmo vídeo de hoje aí para vocês, em seguida você pode trabalhar, é, movimentações da ponte, tá, como acabei de explicar, só que puxando um pouco mais o olhar entre as pernas, isso é muito importante para você desenvolver um bom mataborrão, que é o nome do movimento do Nozuki, né, já puxei o vídeo e esqueci de citar o nome no início aí, tá, você pode desenvolver também a ponte segurando, ali na canela, no joelho, também já é uma evolução, é, exige, claro, né, pessoal, uma dedicação, você não vai fazer isso, é, ah, de, vou desenvolver todos esses movimentos em 5 minutos aqui no treino diário, né, você vai treinando devagar no dia, vai tentando, observando ali, é, em que nível você tá mais ou menos. O mataborrão seria desenvolver a ponte com o peito no chão, presta atenção, porque esse passo, ele é muito, é, importante, principalmente por conta do incômodo, né, é legal você trabalhar com o que, um tapete, é, algo que você possa, não só apoiar o peito, como também o queixo, tá, porque é normal você sentir uma pressão na cabeça, porque você não tem costume, então, esse desenvolvimento, essa progressão de você deitar o peito no chão, é devagar, não tente fazer isso rápido, ou deitar o peito no chão, jogar as pernas direto, tá, faça um bom alongamento, esse vídeo é um vídeo curto, é importante você assistir os outros tutoriais do canal, a gente tá citando aqui, movimentos que vão passar aí, tá, é, a puxada também, deitado no chão, tá, puxada com o peito no chão, também é um movimento legal, você pode até trabalhar a puxada também, que é um outro movimento do canal, tá, aqui a gente tá mostrando, é, movimentos que você pode desenvolver antes do mataborrão, é claro que você tem que fazer vários alongamentos aí também, questão de pescoço, tá, a pressão, tá, é normal, muita gente quando vai executar esse movimento sente, né, um incômodo ali na cabeça, porque Fih tá deitado, muitas vezes, é, mais no pescoço do que apoiando o peito, então, são vários detalhes que a falta de paciência pode acabar aí, é, irritando e até mesmo, né, causando alguns incômodos, né, principalmente, é, nessa questão do queixo, da cabeça ali, pra quem não tem o costume de fazer o mataborrão, por quê? Pula etapas, então, trabalhe de forma excessiva, tá, e de forma focada, vamos chamar assim, é, a ponte, porque é um movimento muito importante, tá, pra você desenvolver o escorpião e principalmente o mataborrão, em breve, outros movimentos aí no canal, a gente tem, é, aulas e, é, enfim, cursos, né, de flexibilidade no telegram, bem mais detalhados, a gente não pode, tipo, trazer um vídeo de 20 minutos aqui no canal, tá, porque o pessoal não vai assistir, tá, fica um vídeo perdido, a gente, às vezes, se dedica demais pra um vídeo que, enfim, é, acaba sendo muito desvalorizado por aqui, mas a gente pode trazer um vídeo trabalhando do básico, a ponte e outros movimentos, tá, vocês estão vendo aí na tela vários movimentos passando, né, enquanto eu tô falando, são movimentos que a gente já gravou o tutorial, tá, pra quem tiver interesse, procure aqui no canal ou vá direto lá no telegram, tá, que a gente vai tá colocando pra vocês aí, é, todos os detalhes, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.